Bandidos explodiram durante a madrugada desta segunda-feira um caixa eletrônico do Banco do Brasil em Jandaia do Sul. O equipamento estava em um mercado. A polícia militar foi acionada pela empresa de segurança do mercado. A explosão foi às quatro da manhã. A porta de vidro e o forro foram destruídos. Várias garrafas de vinho quebraram. A polícia civil analisa as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar os autores. O caixa ficou totalmente destruído e o dinheiro foi levado. O Banco do Brasil não revelou a quantia.